A gente fala agora sobre saúde, viu? Porque quem não se imunizou contra a gripe por falta de tempo durante a semana vai ter a oportunidade de atualizar a carteira de vacinação neste sábado. Todas as unidades de saúde estarão abertas de plantão para aplicar a vacina. A reportagem é do Emerson William. Neste sábado, 13 de abril, a Secretaria Municipal de Saúde vai promover o dia D da campanha de vacinação contra a gripe. Todas as 16 unidades de saúde do município e a do distrito de Arapuá estarão abertas durante plantão, como explica a coordenadora do setor de imunizações, Humberta Azambuja. Iniciando o atendimento ao público às 8 da manhã e encerrando às 16 horas. Então vai ficar aberto no horário de almoço, não vai fechar, as unidades vão estar ali escaladas, a equipe escalada, porque todas as unidades estarão abertas neste horário para atender o público. A campanha teve início em 21 de março e deve ser finalizada em 31 de maio. Próxima de completar o mês, a vacinação ainda tem sofrido baixa adesão em Três Lagoas. Até o momento foram aplicadas 5.995 doses, o que representa apenas 14% do público-alvo. E isso tem preocupado as autoridades de saúde. Estamos aguardando os idosos, estamos aguardando as gestantes, as puérperas, que são o nosso grupo prioritário, são as pessoas mais vulneráveis. Então qual que é a meta que o Ministério da Saúde nos coloca para essa vacina? 90%. Que é a segurança para o município ter, que nós não vamos ter casos graves de doença pela gripe, pelo vírus da influência. Ao todo, cerca de 44 mil pessoas estão aptas a tomarem a vacina neste primeiro momento de campanha. De acordo com a Central de Imunizações, ainda não tem uma data definida para que ela seja expandida a outros grupos. Confira a lista do público-alvo da campanha definida pelo Ministério da Saúde. Caminhoneiros, crianças entre 6 meses e 6 anos de idade, cuidadores de idosos, estudantes em residência médica, gestantes e puérperas, idosos a partir de 60 anos, pessoas com doenças crônicas e não transmissíveis, pessoas em condições clínicas especiais, pessoas em situação de rua, povos indígenas, professores, profissionais das Forças Armadas, profissionais das Forças de Segurança e Salvamento, trabalhadores do transporte coletivo rodoviário, trabalhadores e estagiários na área da saúde e trabalhadores portuários. O esquema vacinal é composto por apenas uma dose, que é atualizada anualmente com as novas mutações do vírus. A campanha de vacinação contra a gripe foi antecipada em 2024, devido ao número elevado de diagnósticos por doenças respiratórias no Brasil. Em Três Lagoas, entre janeiro e abril de 2024, ainda não foram registrados casos de infecção pelo vírus da gripe. No ano passado, foram 11 casos e duas pessoas morreram em decorrência da doença. A vacina continuará disponível nos postos de saúde após o dia D de vacinação.